Bom dia, Leste e Nordeste, Minas Sobre o Som! Na hora boa, na hora do almoço, na hora sagrada para inaugurar a semana, chegando aqui para se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o Balanço Geral. A partir de agora, Jequitão e Mucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce, é destaque aqui na telinha, o show de informação, notícia atualizada, entretenimento na pegada do BG, com assinatura da pioneira, a TV Leste Sobre o Som! Balanço Geral, com Nicomedes Felício. Não me abandone, vem comigo! Segunda-feira, mais uma segunda-feira abençoada, 7 de novembro, e o BG já está no ar com imagens ao vivo da nossa supercâmera no Pico da Ibituruna, mostrando aí a região do Anel Rodoviário, em GV. Ali é curioso, né, Lamonir? Ali é acesso a 259, que vai sair na 381. Ali chegou em Valadares, eu quero ir para a Mantena, Vitória, direita da imagem. Quero ir para Belo Horizonte, esquerda da imagem. Quero ir para o Rio de Janeiro, retorna e volta para trás aqui. Ir para Bahia, Teoflotone, sobe reto. Tá aí, tá achando o quê, rapaz? Tem também imagens da câmera instalada aqui no prédio da nossa emissora, na TV Leste. Falando nisso, eu recebi a visita hoje do diretor-presidente Rodrigo Alberto, veio aqui no estúdio, Lamonir, abraçar a gente, se eu não estava, oxe! Aí, ó, do prédio da emissora, mostrando Vila Bretas e o sol, hein, Jarão? Voltou o sol normal, Lamonir? Hã? É, deu uma chuvinha agora, 31 graus de temperatura, estou falando aí. Umidade relativa do ar, entre 35% e 92%, a dica é sempre beba água. Nesta edição você vai ver, vem comigo, polícia investiga assassinato de homem no distrito de Plautino Soares, na zona rural de Sobralha. No Vale do Aço, motociclista morre após bater em poste na cidade de Timóteo. Adolescente adetida após furtar quase 600 reais em produtos de loja aqui em Governador Valadares. E as notícias não param por aí. Tem esporte no BG, gente, gente. O América foi lá jogar contra o Bragantino, se sapecou 4 a 1. É, e o Cruzeiro é campeão da Série B, hein? Cruzeiro foi campeão ontem, Jarão. Põe um aplauso aí, Gabigol. Hã? Cruzeiro foi campeão ontem, pegou a taça ontem. O que que tinha acontecido no dia anterior que ele foi campeão, então? Só valeu de ontem. Levantou a taça lá, ué? Ganhou do CSA lá, ó, aquela resenha. Fala, Zezé. Tem galo hoje e tem entretenimento em sua participação pelo WhatsApp 9. 9-1-11-14-43. Obrigado a você que nos assiste na fanpage da TV Leste no Facebook. Olha ela aí, ó. Olha lá, ó. facebook.com.br TV Leste. E a você que nos segue no novo Instagram da TV Leste, no arroba TV Leste OF. E no meu pessoal, claro, arroba Nicomédi Felício. Vem comigo que tem informação no ar. E o balaio tá cheio, como sempre, né?